Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos terminando o nosso estudo do Mahaprajna Paramita. Há uns três anos ou um pouco mais que a gente está fazendo esse estudo do Mahaprajna Paramita Sutra, o comentário de Nagarjuna, o Mahaprajna Paramita Shastra, o comentário sobre o grande Sutra da Prajna Paramita, 100 mil versos. A gente estudou isso até, estudamos alguns volumes, três volumes desse Sutra. Nós passamos a acompanhar o comentário do Dalai Lama sobre a essência da Prajna Paramita, que é um Sutra bem curtinho, chamado Sutra do Coração, é o coração da Prajna Paramita. E é esse que a gente está estudando agora, a gente está chegando na sua parte final. Vamos fazer a leitura aqui do Sutra, para a gente poder ir se harmonizando com o ensinamento. A essência do vitorioso conhecimento transcendente. Assim, ouvi, certa vez, o Bhagavata estava em Rajagriha, na colina dos Abotris, na companhia da grande comunidade de monstres e da grande comunidade de Bodhisattva. Entrou no Samadhi, denominado percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva, Valaukiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos cinco agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva, Valaukiteshvara, como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente? Assim, ele falou. Então, o Bodhisattva, Mahasattva, Valaukiteshvara, respondeu ao venerável Shariputra. Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente, devem ver assim. Ele deve ver. Mesmo Samadhi é vazio e totalmente pura. A forma é o vazio, o vazio é a forma. A forma não é nada além que o vazio, o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis, então, porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao pato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, não cederam toda visão errônea, passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os budas do passado, do presente e do futuro atingem a brudeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Um gate gate, pra gate, pra sangate, bodhissohá. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavad saiu de seu samadhi e felicitou o bodhisattva Mahasattva excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o bodhisattva Bhagavad assim disse, o venerável Shariputra, o bodhisattva, Vavalo Kiteshvara, todos aqueles que o cercavam no mundo, como os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, nós vimos até o domingo passado, nós vimos a natureza desse suco, ele é sintético, como a gente viu, ele tem as palavras muito exatas, né? E ele não faz muito, aparentemente, a gente pode achar que ele é meio repetitivo e tudo, mas ele não está sendo repetitivo. Ele está sempre falando do assunto num nível um pouco mais profundo. e ele tem uma sequência econômica de palavras, né? Isso que ele é, esse sutra é a essência da prajna paramita, ou seja, aquilo, aquela parte que é central, obrigado. A parte que é central e não dá para tirar nada, senão fica meio truncado, né? Mas existe uma prajna paramita mais curta. Você pode, esse sutra é o sutra do coração, como eu falei, é a essência da prajna paramita. Então, se a gente fosse colocar, resumir a prajna paramita numa sílaba só, só num som, nós usamos, seria a sílaba A. A sílaba A significa, é a, o germe, o coração, a essência úlcara da prajna paramita. Em tibetano, né? A sílaba A, em tibetano, e ela parece com um, aquele on tem, aquele formato parecido com um on, né? Só que ele não tem aquele rabinho em cima e tem as duas bolinhas do lado. É como a gente vê a sílaba on ahum, né? Aquele A aqui do on ahum. Essa sílaba A, ela é, ela significa negação. É uma partícula de negação. Quando você tem, junto de outras palavras, ela significa que não é aquilo. Então, a síntese da prajna paramita seria não. Ou seja, não é, não, não, não. A nossa mente faz um conceito, a prajna paramita fala não. A gente pensa, entendi, não. Ainda não é isso. Ainda não é isso. Ainda não é isso. Então, ela é sempre um, ela tem um, uma energia, um procedimento de nos impulsionar para ir além. Não é isso. Ainda não é. Ainda não é. Está quente. Está quente, mas ainda não chegou. Então, essa é, mas seria mais ou menos a questão da, a, essa síntese da prajna paramita. A gente tem aqui, a gente viu da nossa última vez que o Avalo Peketeshwara, ele passou para o Shariputra, como que as pessoas devem treinar na prajna paramita. Ele falou assim, vamos lá, vamos explicar. Para quem começa o caminho do Bodhisattva, começa com a produção da Bodhichitta pela primeira vez e segue o caminho da acumulação, nós temos que, nós temos que investigar a vacuidade do próprio eu. Então, perceber a vacuidade dos fenômenos que compõem o eu. a gente sabe que o eu é composto por cinco agregados, forma, sensação, percepção, formações mentais e consciências. Então, você vai vendo, vocês viram, ele fala isso aqui, a forma é vazio, o vazio é a forma. As sensações são vazio, o vazio é a sensação. A percepção é vazio, o vazio é a percepção. As formações kármicas são vazias, o vazio são formações kármicas, as consciências são vazias, o vazio é a consciência. Então, a gente, esse jogo de fazer, isso é vazio, vazio é isso, vai fazendo a gente ter uma percepção diferente sobre esses compostos que formam aquilo que a gente chama de eu. e isso nos dá a percepção clara, indubitável, de que o nosso eu é vazio. Vazio de quê? Mais uma vez, vazio de existência própria, ele não existe por si só, ele depende de outros fatores para poder existir. As sensações dependem de outros fatores para existir, a consciência depende de outros fatores reunidos para poder existir, senão ela não tem como existir. Então, isso mostra essa interdependência, nós vivemos com todo o meio ambiente que está à nossa volta, todos os seres, todas as pessoas, todos os fenômenos, culturas e tudo o que existe à nossa volta, são esse material que, quando está reunido, do jeito que está reunido hoje, faz com que nós existamos do jeito como nós existimos hoje. Se alguns elementos desse meio modificam, essa existência nossa não é possível continuar existindo. Nós teríamos que existir de uma outra forma. Então, não é possível que nós nos manifestemos dessa forma. É necessário que nós nos manifestemos de uma outra forma, com um outro eu. essa é a questão. Ou seja, nós não somos o nosso eu. O nosso eu é um veículo que nós utilizamos. Esse é o ponto. em seguida, ele fala sobre ainda no caminho da acumulação e no caminho da junção, que é um aprofundamento nesse caminho de acumulação de méritos, a gente ainda investiga a falta de realidade em príncipe de todos os fenômenos. Todos os fenômenos também, assim como eu, todos os fenômenos também não têm uma existência em si. São frutos de causas e condições. Então, eu chego a uma concepção um pouco intelectual ainda, porque, aliás, bastante intelectual, que é o máximo de concepção que a minha mente consegue atingir sobre a minha mente habitual, sobre o eu e os fenômenos, chegamos a essa percepção de que, na verdade, o que deve ser é que tanto o eu quanto todos os fenômenos que eu vejo fora de mim somos vazios de natureza intrínseca. E que tanto o eu quanto os fenômenos não somos aquilo que a minha mente está acostumada a pensar que nós somos. Então, nós possuímos a nossa verdadeira natureza, ela transcende a capacidade da nossa mente de classificar as coisas. Isso ainda é uma visão intelectual. Em algum momento, durante a meditação, a gente consegue se descolar dessa visão intelectual e nós temos um insight, uma visão dessa vacuidade. Então, no momento que a gente tem a visão dessa vacuidade, a gente fala, ah, talvez seja esse o A da Frágil Lamparamita. Ah! Mas não é. Não é. Não é. Não é. Mas a gente faz esse agora e eu consigo, e aí a gente observa a visão que a gente teve de nós mesmos dos fenômenos, e a gente fala, nossa, nada a ver. Não era nada disso, né? Só que a gente não tem como colocar uma outra coisa no lugar. E a Prágil Lamparamita é impossível de ser descrita em palavras. Então, sempre se diz, assim, dentro do budismo, que não é possível ensinar a Prágil Lamparamita. tentar falar sobre a Prágil Lamparamita, ensinar a Prágil Lamparamita, fazer algum discurso, qualquer coisa, ele vai falar só mentiras. E é isso que eu estou falando esse tempo todo. Nada disso é verdade, porque tudo isso são conceitos, são conceitos da mente. Isso não é a Prágil Lamparamita, mas isso são indicadores do caminho que nos ajudam a chegar, a colocar a nossa mente no estado, que a gente possa ter esse insight. Então, esse insight é individual, não é possível ser transmitido. É possível um mestre chegar para você, assim, na sua cabeça, e você... Só é possível se você fizer esse movimento. Se você não fizer esse movimento, não acontece. Então, aqui ele está dizendo como que nós devemos treinar para a gente conseguir esse insight. Então, no momento que a gente tem esse insight, a gente inicia um novo treinamento. A gente entra na primeira terra do Bodhisattva e esse insight que a gente tem pela primeira vez a gente perde, porque ele é fugaz. E aí a gente fica desesperado tentando experimentar isso de novo e não consegue. A gente tenta pelos métodos habituais que a nossa mente fez. E não foi por nenhum desses métodos, dessas tentativas da mente, não foi as tentativas da mente que fizeram com que a gente tivesse esse primeiro insight. Foi justamente quando a gente, por algum motivo, a gente deixou de tentar que ele aconteceu. Então, a gente fica tentando e não consegue, não consegue, não consegue. Em um belo momento, a gente tem um outro insight. e foi o que eu fiz para poder conseguir isso de novo. Eu não sei dizer o que é, porque a gente não é nada que a gente faça. Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, na meditação, com a nossa mente, ela está funcionando no modo de funcionar conceitual, no modo de funcionar mundano, dualista. Então, não é por aí que a gente chega lá. Então, é justamente no abandonar o funcionamento da mente, parar com todas as fabricações, como a gente viu no Doge Shantuma, que a gente possa estar nesse estado de meditação, a gente possa habitar nesse estado de meditação e que a mente, que a meditação possa ser sem fabricações. Essas fabricações são essa fabricação de conceitos que a mente faz, esse discurso da mente, esse julgamento das coisas, essa classificação das coisas, dar nome a todas as coisas, dar qualidade para as coisas. Essa qualidade da mente, da nossa mente habitual, ela tem que ser, a gente tem que deixar de fazer isso. e não dá para a gente chegar e fazer, armar um exército e policiar a nossa mente, ficar atacando ela e prendendo e matando, etc., dentro da nossa cabeça, toda vez que a mente tenta fazer isso. O que a gente está fazendo é utilizando a mente conceitual para lutar contra a mente conceitual para a gente poder ficar sem funcionar a mente conceitual. não é possível. Então, reagir a esse movimento da mente é ainda um movimento da mente conceitual. Então, isso é que a gente, às vezes, a gente vê um aforismo falando sobre a meditação é a não-meditação. O que quer dizer quando eles falam que a gente deve buscar essa não-meditação? O que quer dizer que quando a gente está tentando meditar é a nossa mente conceitual que fala vamos tentar para poder meditar. Agora faça isso, respira assim, pensa assim, não liga o pensamento. A nossa mente está ditando tudo, a gente está fazendo tudo o que ela fala. aí a gente fica preso dentro da historinha construída pela mente. A gente não saiu de dentro da mente. Então, até o esforço para meditar tem que ser abandonado. A gente tem que abandonar toda a produção mental e ficar simplesmente em repouso. Isso é que é a história. A gente não sabe ficar parado em repouso. A gente está sempre fazendo alguma coisa. Descansar é sempre visto como algo demoníaco, algo errado, é pecado. Como que você tem a audácia de querer descansar, se tem pessoas passando fome, se tem tal conta para pagar, se tem... A gente tem sempre um monte de... O samsara tem sempre um monte de armadilhas buscando a gente aprender a nossa mente e não deixar a nossa mente entrar no seu estado natural, que é um estado de repouso. Então, é preciso que a gente impose a mente. Para de fazer, para de pensar, parar de fazer sentido, parar de pensar, parar de... e relaxar nesse estado. Não precisa fazer nada. Só ficar tranquilo e relaxar. E, naturalmente, essas produções da mente, elas vão diminuindo. quando elas diminuem de rápido e de velocidade, a gente vai ter um pensamento que vai passar, um outro pensamento aqui que vai passar. Entre um pensamento e outro pensamento, existe um espaço em que nada acontece na mente. Quando eu consigo entrar nesse espaço que tem entre os pensamentos, eu estou na mente sem produzir nada. Então, eu estou... Eu tenho condições é como se abrisse uma janela e eu tenho condições de olhar para fora, dentro da mente, para fora essa mente conceitual e enxergar a mente de Buda que é a minha verdadeira natureza, a Clara Luz. Não é para fora, por isso que eu falei para fora da mente conceitual, mas... É tudo. Que a gente... Que seja fácil fazer isso e é importante que os pensamentos estejam um pouco mais lentos. Normalmente, nossos pensamentos vêm um atrás do outro. Um atrás do outro. Então, assim, quando um acaba, o outro já começa. Então, a gente não tem nem tempo. Um pensamento é encadeado no outro. E, às vezes, o encadeamento de pensamentos faz com que a gente vá construindo uma história meio torta, vai tendo várias ideias ali, mas a gente vai conduzindo uma história. e aí a gente faz uma fantasia, uma viagem, o que é que seja. Quando os pensamentos estão um pouco mais lentificados, a gente consegue, em algum momento, perceber um espaço em que a gente não está acontecendo o pensamento. então fica mais fácil de a gente ter esse insight. Isso na meditação, né? Bom, a partir daí, ele fala, agora que você teve um insight, então, ele segue orientando o Shariputra. da mesma maneira, perceba, não existe o sofrimento, não tem origem de sofrimento, não tem extinção de sofrimento, não tem caminho. Então, ele está mostrando para a gente que o sofrimento e extinção do sofrimento, ou seja, samsara e nirvana, são conceitos da mente. Não existe o samsara, não existe o sofrimento, não existe o samsara, não existe a ignorância, a ignorância é uma coisa que não existe em si, né? A ignorância, a mentira, é algo que não é a verdade. Então, é uma ilusão, é um equívoco, né? A ignorância, ela não existe em si, né? E uma coisa que não existe não pode dar origem a uma coisa que existe. Então, se a ignorância não existe e ela é a origem do sofrimento, o sofrimento tampouco existe. ele é fruto de uma coisa que não existe, né? A gente sofre por causa da ignorância que produzia esse sofrimento. Quando eu descubro que essa ignorância isso não é uma coisa que não existe, o sofrimento se extingue, não há por que sofrer, porque o sofrimento, em outras palavras, o sofrimento, ele surge de um equívoco. Quando a gente descobre que aquilo foi um equívoco, o sofrimento desaparece, né? É aquela imagem célebre de você passar a noite assustado com uma cobra enrolada, com medo da cobra te pegar, quando o dia clareia, você descobre que a cobra era um rolo de corda. No momento que era um rolo de corda, todo o seu sofrimento desapareceu, né? Você não sofre mais por causa daquele rolo de corda, porque você sabe que aquilo é um rolo de corda, né? Então, quando a gente descobre a verdade, a verdade faz com que ela ilumina e ela faz com que o sofrimento deixe de existir, né? Mas aqui ele está dizendo que não existe sofrimento, não existe origem do sofrimento, que não existe o sofrimento, nem a origem do sofrimento, também não existe a extinção do sofrimento, nirvana é a extinção do sofrimento. Então, também não existe a extinção do sofrimento, se não tem extinção do sofrimento, o caminho é esse, vai levar a um lugar que não existe, né? Então, não existe também o caminho. Então, ele está dizendo as quatro novas verdades que eu ensinei não existem, certo? O Buda ensinou no caso, né? Por que isso? Por causa da nossa mente conceitual, são conceitos da nossa mente. É claro que as pessoas que existem por cansar as pessoas estão sofrendo no samsara e etc. Mas elas estão sofrendo no samsara e o samsara existe, elas não percebem, não sabem e, na fundo, nada disso existe. É como se a gente estivesse dormindo, tendo um pesadelo, né? A gente está tendo um pesadelo. Então, enquanto a gente está sonhando, a gente acredita que tudo aquilo existe. A gente sofre durante o sonho. No momento que a gente desperta, a gente percebe que tudo aquilo era um sonho, não tinha existência, todo sofrimento desaparece, né? Então, quando a gente desperta no estado de Buda, a gente percebe que toda essa existência samsarica nossa foi um sonho, né? Um grande pesadelo que a gente viveu e que a gente nunca deixou de ser Buda, né? A mente de Buda sempre foi a nossa natureza. A gente só estava dormindo, né? Essa é a imagem que o Buda ensina pra gente, né? Vocês estão dormindo, isso é um sonho. Ele está dizendo pra gente, olha, isso é um sonho, nada disso existe, certo? Acorda que vocês vão ver que não é um sonho, Então, o caminho budista é um caminho, um caminho morto que a gente faz, né? Pra poder acordar e enxergar a natureza, a verdadeira natureza das coisas, né? A gente tem esses primeiros insights e a gente vai estabilizando essa percepção da vacuidade, vai analisando a nossa própria natureza e os fenômenos e a gente vai descobrindo como que realmente as coisas são como foram foram ensinadas, né? Que é a vacuidade dessas coisas, a gente vai descobrindo isso por experiência e não por não pela autoridade de quem ensinou, mas por experiência, né? Não por leitura ou porque a gente ouviu alguém falando, mas a gente vai saber isso porque a gente está vendo isso de verdade, né? a gente é que fala caminho da visão, agora eu vejo, não é porque o Buda falou, eu estou vendo que é assim, né? Só que nesse tempo a gente ainda tem, a nossa mente ainda está cheia de formações mentais complicadas, difíceis, então a gente tem um longo caminho ao longo das terras de Bodhisattva para poder ir modificando essas formações mentais. E esse caminho o Paulo Testivara vai escrevendo aqui. Não há sabedoria, nem realização, nem não realização. Não há a sabedoria da Prajna Paramita, isso é um conceito da sua mente, né? Não existe a realização, nada para se realizar, o estado de Buda já é, né? Ele não precisa ser realizado. Não existe também não realização do estado de Buda, isso não é possível, né? A gente nem tem que fazer alguma coisa para alcançar o estado de Buda e a gente nem sofre por não ter conseguido alcançar o estado de Buda, porque o estado de Buda ele está sempre presente, ele está sempre ali, né? Então, não é preciso fazer nada para chegar lá e também não existe a possibilidade de a gente estar afastado dele para não ter feito alguma coisa. É isso que ele está dizendo, não existe a realização e também não existe a não realização. Assim, e aí a gente chega no ponto do caminho que são as últimas etapas do caminho que a gente chamar do caminho do não mais aprender, né? O que ele diz aqui, sua mente, aqui, assim, Shariputra, uma vez que os Bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Então, no momento que os Bodhisattvas conseguiram fazer essa percepção da realidade e conseguiram fazer o trabalho de purificar a sua mente, eles se apoiam sobre a Prajnaparamita e é nesse estado de percepção da realidade, eles se apoiam lá e se estabelecem nesse estado. A partir daí, eles só enxergam as coisas da forma da Prajnaparamita, só enxergam as coisas observando a vacuidade dos fenômenos. Os Bodhisattvas olham para os fenômenos e veem os fenômenos se desenrolando, interagindo uns com os outros, se desfazendo, e reorganizando de novo os seres surgindo, vivendo, envelhecendo, morrendo, retornando de novo com outro eu, com outra forma. Então, eles veem esse movimento universal acontecendo, sem desenvolver apego, sem desenvolver rejeição, sem desenvolver nenhuma emoção que renda a mente, não querer entender um fenômeno. Uma criança nasce, aí você fica preso na criança, só que a criança vai crescendo, ela vai deixando de ser criança, mas você quer que ela continue sendo criança eternamente, mas ele vira adolescente, aí vira adulto, então você se apega à forma dele de adolescente ou de adulto, mas ele vai envelhecendo, e ele vai envelhecendo, uma hora ele morre, porque essa é a natureza desse fenômeno do ser humano, ele passa por essas várias expressões. Não adianta a gente se apegar a um momento, porque um segundo depois já é diferente, então é completamente ilusório isso, a gente faz isso porque a gente acredita na solidez desse fenômeno, a gente não percebe que ele é produzido por todo o ambiente em volta que mantém esse fenômeno existindo. É um jogo de luzes, esse jogo de luzes faz com que a gente tenha uma ilusão de uma realidade que nem um holograma, é um holograma, nós somos hologramas, é isso que a imagem, do que ele está querendo dizer, a gente não pode achar que o holograma é uma coisa sólida, mas também a gente não pode dizer que o holograma não existe, a gente não pode dizer que ele existe solidamente, mas a gente não pode dizer que ele não existe, porque eu estou vendo, ele está ali. Então, o que existir ou não existir é uma forma dualista, conceitual de funcionamento da nossa mente, a nossa mente classifica as coisas, existe, isso não existe, isso existe e depois deixa de existir, ela classifica as coisas assim, né? Bom, então, apiando-se sobre o conhecimento transcendente, ali permanecem, sua mente é desprovida de todo véu, ou seja, a mente do Bodhisattva nesse estado já não está provada pela ignorância, os véus mais grosseiros da ignorância já se dissiparam, então, é isso que ele fala, sua mente é desprovida de todo véu, não de todos, porque se tivesse, se fosse desprovida de todos os véus, já seria a mente de Buda, existe um véu sutil, é o último véu, o véu que eu estou falando aqui, é a última camadinha de ignorância que falta para ele poder atingir a Budaidade completa, né? Mas a toda essa ignorância grosseira que usa esse samsara, já foi eliminada, eles já não estão mais no samsara, eles já não têm mais sofrimento, mas eles ainda não são Budas, é isso que eu estou querendo dizer, essa camadinha de ignorância que separa os Bodhisattvas dos estados de Buda não é grosseira o suficiente para produzir o sofrimento do samsara, eles já são felizes, são livres do samsara, né? Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, medo de quê? Não tem do que ter medo, né? O medo, ele vem da ignorância, dentro do conhecido, né? Se eu percebo a natureza dos fenômenos, não vou ter medo das coisas, eu sei que as coisas acontecem assim, 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 e pronto, né? Concederam toda a visão errônea, ok, né? E passaram definitivamente para além do sofrimento, ok, eles já eliminaram o sofrimento, mas eles ainda não são Budas, certo? Então, a última etapa, o último grau de Bodhisattva, que é chamado, a última terra de Bodhisattva, que é chamada de Buda, nós chamamos de Buda, porque a gente não consegue perceber a diferença entre o Bodhisattva da décima terra e um Buda. Para a gente já é um Buda, mas para o Bodhisattva da décima terra, ele percebe que o Buda ainda está, ainda é uma coisa, ainda está além, mas essa, esse, esse caminho, essa distância entre uma coisa e outra, a gente que está na distância que nós estamos, a gente não consegue perceber essa sutileza, essa pequena sutileza, essa pequena sutileza vem desse último véu que tem que ser eliminado, que está relacionado com a, ainda com a, com o eu, ainda com o egoísmo, que é, o orgulho, aliás, que é a última emoção, a mais difícil de ser superada, então, nos Bodhisattvas ainda existe um pouquinho de orgulho, e esse pouquinho de orgulho é que faz com que eles ainda não sejam Budas. Também, sobre a visão, o Bodhisattva consegue ter a visão da realidade última, dos fenômenos, ele consegue ter a visão da realidade relativa dos fenômenos. Então, ele consegue ter a Bodhisattva e a última, ele funciona ali no nível da Bodhisattva e quando ele olha para o samsara, ele enxerga a realidade relativa e exercita a Bodhisattva e a Bodhisattva relativa. No estado de Buda, não existe diferença entre a Bodhisattva e a Bodhisattva e a Bodhisattva relativa. Ao mesmo tempo, o Buda vê a natureza última das coisas e a natureza relativa dos fenômenos. Então, ele vê sobre cada um dos seres, ele consegue perceber toda a sua totalidade, tudo ao mesmo tempo, numa única, num único processo mental. Essa junção do relativo e do absoluto é percebida num único processo mental. O Bodhisattva, ele ainda altera uma coisa e outra, ele ainda está meio na mente transcendente e um pouco na mente convencional, ele está um pé e um pé ali. E quando está no estado de Buda, ele está com os dois pés no mesmo lugar ao mesmo tempo. eu não posso dizer isso por experiência própria, porque eu não vivi isso, mas é como os mestres descrevem esse momento, certo? Então, apoiando-se essa última terra dos Bodhisattvas, o que ele fala aqui, é o último processo, o final do caminho, dos Bodhisattvas para alcançar o estado de Buda. O Avalu Teixeira descreve isso aqui, apoiando-se no conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente, do futuro, atingem a Budeidade absoluta, efeito superável despertar. Todos os Budas atingem a Budeidade, se eles são Budas, porque eles atingem a Budeidade. Esses Budas que ele está falando são os Bodhisattvas da décima terra. Vamos traduzir, apoiando-se no conhecimento transcendente, todos os Bodhisattvas da décima terra, que a gente chama de Budas, alcançam a Budeidade absoluta, perfeita, insuperável de se portar. Aí sim, eles se tornam Budas, realmente, fazem a passagem final. Então, ele descreve dessa forma o caminho para os seres de capacidade ordinária, capacidade limitada, como nós. existe um caminho para os seres de capacidade superior, que é o que ele vai descrever agora, que é o nosso tema de hoje. Ele segue aqui. É por isso o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra que alivia totalmente todo o sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Mantra, a palavra mantra significa proteção da mente. Então, a verdadeira proteção da mente é a Prajna Paramita. Quando ele fala aqui o mantra, ele está falando do aspecto da Prajna Paramita e proteção da mente. Por que proteção da mente? que protege a gente de continuar produzindo as causas do sofrimento. Protege a gente de continuar mergulhando no samsara. Então, isso ele é a Prajna Paramita e o mantra. A Prajna Paramita tem o poder de eliminar o sofrimento, de libertar a gente do samsara. Por isso, ela é um protetor para a gente. O mantra do conhecimento transcendente, ou seja, o mantra da Prajna Paramita. O mantra da Prajna Paramita é a própria Prajna Paramita traduzida em algumas sílabas, palavras. O mantra da clarividência, porque com a Prajna Paramita eu percebo as coisas como as coisas são na sua realidade. Isso é a clarividência. é ver a verdade das coisas. O mantra é insuperável, insuperável porque não existe nada que seja mais elevado do que a percepção da clara luz, a percepção da mente de Buda, ou seja, o resultado da Prajna Paramita. Então, não há nada mais superior do que isso. É insuperável. é o último, o insuperável. O mantra é inegável. Inegável não é uma boa tradução. Aqui, até o texto do Dalai Lama, ele fala em texto de inegável, que meio estranho de inegável, é inigualável. Aqui no texto do Dalai Lama, ele fala igual ao inigualável. Ele está querendo dizer que é inigualável o estado de Buda. Então, a Prajna Paramita é igual ao inigualável. O mantra que alivia totalmente todo o sofrimento, a gente já sabe, já repetiu isso várias vezes, a gente entende isso, não mente. Isso significa que as verdades relativas, elas, às vezes, quando elas são expressas, elas podem dar uma, produzir uma sombra, uma ilusão, e, às vezes, produzir um tipo de possibilidades para a gente fazer más interpretações, entender outras coisas a partir delas. No plano relativo, a gente está usando um termo conceituário. A verdade absoluta, ela não tem como produzir essa sombra. nenhuma. Então, é isso que ele fala, a verdade que não mente. Essa verdade mente, entre aspas, é a verdade relativa. E, como ela é relativa, ela está contextualizada a um determinado ambiente, momento. As coisas mudando, ela tem que ser expressa de uma forma diferente. Então, aqui a gente está vendo que essa verdade última, que é a percepção da vacuidade através da página paramita, ela não mente. Taiba que ela é verdadeira. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. E aqui, então, ele traz o mantra da página paramita, o esperado. A gente pode ver isso também como teatá, ungategate pragate pra sangate bodhissohá. Teatá significa, sendo assim, ele é um introdutor do mantra. O mantra começa com a primeira sílaba, om, que é a sílaba que inicia a grande maioria dos mantras, quase todos os mantras. Essa sílaba om é a sílaba relacionada com a origem de tudo, a origem do universo, com o Brahma, com a criação, com todas essas, com a origem das coisas, quando as coisas surgem. Ele é o aspecto, ele é uma síntese superior da irradiação daquilo que é superior. Sorrá, o rum, em alguns outros mantras, termina com rum, alguns mantras terminam com p, alguns terminam com sorrá, sorrá significa a disseminação para todos os seres, né? Então, surgindo da mente de Buda, Gatê Gatê para Gatê para Sangatê significa vai mais além. Budi é o estado de Buda, Torrá. Então, o mantra da Prasana Paramita é vai, vai, vai além, vai mais além até o estado de Buda. É isso que significa. Cada uma dessas partes significa, representa um dos caminhos do Bodhisattva. O caminho da acumulação, o primeiro vai, o caminho da junção, vai, continua, vai indo. O caminho da visão significa vai além. A gente tem o caminho. E o treinamento dos Bodhisattvas depois do caminho da visão vai mais além. E a última passagem da última terra de Bodhisattva para o estado de Buda, ele fala, se estabeleça no estado de Buda. Então, existe uma semelhança entre o A da Prasana Paramita e esse vai. São duas formas diferentes da gente... poderiam falar que são dois lados da mesma moeda. O A é o afeto negativo. Não. É. E o lugar pega isso e vai para frente. Isso. Exatamente. O A poderia até estar no manto. O A poderia. Poderia, mas assim, a estrutura dos mantras são O A RUM. O começa, RUM termina. A significa o que está no meio. Então, o substituto do A é THT para SANGATE BODI. Isso é o A. Então, é interessante, são dois lados da mesma moeda, como você falou, mas que são conjuntos. Isso é importante a gente ver, né? Então, ele está dizendo, não, vai. E a gente, ah, é isso, não, continua indo, vai. Vai mais além. está frio. Esse HTHT significa está frio, está frio, está esquentando, está quente. Chegou no estado de Buda. Então, é um estímulo para que a gente continue, nunca pare, né? Tem aquela imagem de descascar as camadas da cebola. A gente está tirando, ainda não chegou no centro, ainda não chegou, não chegou, não chegou. A gente tira a última camada da cebola e não fica nada. Aí sim a gente chegou. Aí a gente chegou no estado de Buda. Certo? Então, esse é o Mampa. Chariputra, é assim que um grande Bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Por que um grande Bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente? Então, para os grandes Bodhisattvas, que são aqueles que já têm uma capacidade mais avançada, só a repressão desse mantra, o ensinamento desse mantra, já é o suficiente para eles entenderem o que deve ser feito e seguir nesse caminho. O mantra, ele está te empurrando, ele fala, vai, vai, não para, não para, não para, vai, 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 sem parar, não olha para trás, segue, 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 é que você vai chegar lá, é a gente chegar do outro lado, né? Então, é assim que um grande Bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Essa frase não está se referindo ao começo do discurso dele, o começo do discurso dele é o quê? Os homens e as mulheres afortunados que desejam treinar-se no conhecimento transcendente devem treinar assim. E essa frase ele fala, é assim que um grande Bodhisattva treina no conhecimento transcendente. Então, já é para uma outra camada, né? Quem já fez o trabalho anterior e deve, tem essa capacidade de entender os pingos das letras, né? e conseguir seguir adiante. Depois, o Bhagavata saiu de seu Samadhi e felicito o Bodhisattva Mahasattva Avalukiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho, é isso, é isso. O Bhagavata estava esse tempo todo meditando na percepção que observa atentamente todos os fenômenos, percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. O Bhagavata Buda, ele estava na Prajna Paramita? Não. Ele já está na percepção dos fenômenos. A Prajna Paramita ainda é um mecanismo mental. Para o Buda é completamente desnecessária. Ele já abandonou a Prajna Paramita, ele não precisa mais dela, né? A mente dele já está estabilizada na percepção direta, profunda da realidade de todos os fenômenos. Quem entra na Prajna Paramita é Avalukiteshvara, que ainda não é um Buda. Então, ele está naquela décima terra, justamente precisando ainda da Prajna Paramita para poder fazer o Budi Sorra. Ele já está faltando para ele o Budi, que é o tornar-se Buda. Então, o Bhagavad saiu do seu Samadhi e referendou as palavras de Avalukiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho, é isso, é isso. Então, quando o Buda diz isso, ele sela, ele confirma o ensinamento. esse ensinamento não foi dado diretamente da boca do Buda. Ele foi transmitido pela boca de Avalukiteshvara. Mas a gente lembra que no começo do Sutra, o que é que diz? Que o Buda estava em absorção no conhecimento transcendente, em absorção no Samadhi, que percebe todos os fenômenos como eles são. Avalukiteshvara estava em absorção na Prajna Paramítica, em ensinamento transcendente, o Shariputra estava vendo e falou, como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso que vocês estão fazendo? Então, o Buda, orgulhado na percepção dos fenômenos, ele, Shariputra era o discípulo mais sábio do Buda, aquele que tinha a perfeição da sabedoria, era o Shariputra. Então, era o dos discípulos do Buda, aquele que teria mais capacidade de compreender o ensinamento da Prajna Paramita. Ele é o escolhido para nos ensinar a Prajna Paramita, para aprender e nos ensinar. Então, o Buda faz com que o Shariputra se desperte para perguntar a Valu Kiteshvara como que faz para treinar na Prajna Paramita. Então, ele pergunta para a Valu Kiteshvara e o Buda, inspirando a Valu Kiteshvara, responde para a Shariputra. Então, esse é um discurso entre o Buda através de Shariputra e a Valu Kiteshvara e o Buda através de a Valu Kiteshvara. Então, ultimamente, na realidade última, esse ensinamento é dado pelo Buda, que é sob a influência dele que o ensinamento acontece. Porque, no mundo, no modo realidade relativa, a gente tem o diálogo desses dois personagens e depois o referêndum que o Buda dá no final. Então, terminou o ensinamento e todos ficaram muito felizes com o ensinamento. É o que ele diz aqui. Então, depois disso, depois que o Bhagavata assim disse, o venerável Shariputra, que foi quem pediu o ensinamento, ficou satisfeito. O Bodhisattva, Avalo Kiteshvara, ficou feliz. Todos os seres que o cercavam, lembra que estava com a grande comunidade de monges e a grande comunidade de Bodhisattvas? A grande comunidade de monges não são os monges comuns, habituais. a grande comunidade de monges era a comunidade de Arhats. Isso é dito no começo da Prajnaparamita, do estudo, o Nagarjuna diz, a grande comunidade de monges aqui se refere aos Arhats, que são os seres mais avançados, no caminho do estado de Buda, os seres mais avançados segundo a tradição do Hinayana. E a grande comunidade de Bodhisattvas, que são os seres, a grande comunidade dos Bodhisattvas não são nós, pequenos Bodhisattvas, são os grandes Bodhisattvas, aqueles que estão na décima terra, oitava, etc. Aquelas, são os grandes Bodhisattvas. Então, essa é a grande comunidade de Bodhisattvas. São eles que estão cercados e é esse o contexto em que o Buda dá esse ensinamento. Então, todos aqueles que o cercavam, né, e o mundo, porque o cercavam ali diretamente na Assembleia que recebeu os ensinamentos e também todo mundo com os seus deuses, os semideuses, os humanos e os Gandharvas. O que são esses Gandharvas? Então, a visão budista, dentro da visão indiana daquela época, e no nosso caso é um pouco mais empobrecido, mas a gente ainda tem um pouco disso, né? A visão budista, o universo é preenchido, não existe nenhum lugar vazio de seres, é preenchido de seres. A existência humana é um tipo de existência. Existem diversos outros tipos de existência, diversas outras formas de existir, não necessariamente com o corpo humano. Então, eles têm uma classificação de várias outras formas de existência sem esse corpo humano. São os animais, são os deuses, os semideuses, os deuses e os semideuses, os espíritos, né? Os deuses e os semideuses muitas vezes são colocados no mesmo reino, reino dos deuses. outras vezes a gente faz uma divisão que separa os devas e os azuras, os deuses e os semideuses. Algumas vezes esses azuras são chamados de demônios, mas isso é uma tradução dos titãs ou demônios, né? Demônios é uma tradução dos primeiros tradutores cristãos, que como eles brigavam com os deuses, só podiam ser demônios. Então, chamaram de demônios, né? Por causa do nosso viés cristão, né? Titãs é uma tradução extremamente recente, é das últimas décadas, quando foram traduzir o texto de Cherenzi, os franceses que traduziram o texto de Cherenzi para a língua ocidental, quem são os semideuses? Há os semideuses e são os titãs. Os titãs é uma coisa grega, né? Não foram nem os gregos que chamaram de titãs, foram os herdeiros dos gregos, né? Os ocidentais, falando os franceses, os europeus, né? Que receberam esse ensinamento e utilizaram, temos a sua universo cultural para falar Ah, são os titãs, né? Mas não são os titãs, né? É porque os titãs faziam guerra com os deuses. Então, eles estão dizendo, então, os azuras são os titãs, eles fazem essa comparação. Mas, quando a gente faz essa comparação, a gente se acaba pegando no termo ocidental e a gente perde a verdadeira, aquilo que era, né? Originalmente. Então, a gente deve evitar essa comparação, né? Da mesma forma que a gente deve evitar a associação de Tara com Nossa Senhora. Tara não é Nossa Senhora, né? Apesar de a gente poder, num sentido, dizer Tara é Nossa Senhora, Nossa Senhora é Tara, tudo bem, mas, assim, quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente tem um universo de coisas. E Tara tem um outro universo, são coisas completamente diferentes, né? Mas, às vezes, você pode encontrar uma linhazinha de semelhança que, às vezes, a gente utiliza pelo aspecto feminino, pelo aspecto de Nossa Senhora de ser misericordiosa, de estar atendendo as pessoas, estar cuidando das pessoas. Ela se parece muito com o que a gente chama de Tara. E, como nós somos cristãos, ocidentais, a gente relaxa quando a gente percebe isso e a gente fala, ah, então Tara é Nossa Senhora, então posso fazer a prática de Tara. Aparece um referendo para fazer, né? Então, é importante que a gente perceba que existem semelhanças, mas que os contextos culturais que constroem esses universos simbólicos são diferentes. Se a gente vira de um contexto e coloca no outro, a gente comete erros. Nós, os budistas do Ocidente, que recebemos essa tradição do Tibete, nós fizemos isso muito, os primeiros a receberem esses ensinamentos, na década de 70, 80. Então, tiveram muita interpretação errada das coisas. Às vezes, a gente tem uma visão muito romântica do budismo e tal, porque tem o sininho, porque tem isso, tem aquilo, e isso tem muito mais a ver com as nossas idiosincrasias, a nossa cultura, não tem nada a ver com a cultura tibetana. E a gente não tem que traduzir a cultura tibetana para o Ocidente, porque a cultura tibetana é a cultura deles, é a caixa de bombom deles. A gente tem que pegar só o bombom e utilizar aqui esse bombom, revestir esse bombom com o papel da nossa cultura. O budismo sempre fez assim, o budismo estava na Índia, surgiu ali na Índia, quando ele foi para a China, ele se revestiu da cultura chinesa e aí ele se estabeleceu na China. Quando ele foi para o Japão, ele se revestiu da cultura japonesa. Quando ele foi para o Tibete, ele se revestiu da cultura tibetana. por onde o budismo vai, ele se consegue entrar dentro da cultura e se estabelecer dentro daquela cultura de uma forma específica. a gente ainda não tem aqui um tempo de budismo dentro do Brasil para a gente ter um budismo brasileiro. Então, mas com o tempo isso vai acabar acontecendo dentro dos próximos centenas, décadas, centenas de anos, a gente vai começar a ter um budismo brasileiro, onde a gente pega a essência e não a cultura chinesa, a cultura japonesa. Por exemplo, o budismo está sempre muito cultural. Em São Paulo, onde a gente tem uma boa colônia japonesa, a gente tem um budismo japonês bem estabelecido com os hábitos culturais japoneses. O budismo chinês, que também existe muito na região de São Paulo, a gente tem um budismo estabelecido junto com muita coisa. Então, por exemplo, foi construir um templo, então você foi buscar a telha lá na China para poder trazer, para poder construir o templo, ele tinha que ser aquela telha que fazia uma coisinha assim. Aqui no Brasil ninguém sabia fazer. Isso é um elemento cultural, não tem nada a ver com o budismo. Mas, então, ele se estabeleceu aqui dentro das referências culturais que eram eternas. é muito importante a gente, na aproximação, quando a gente se aproxima do budismo tibetano e de todas as outras tradições, a gente perceber o que disso é a essência do ensinamento puro, que serve para todas as pessoas, e o quanto disso que é cultural. Nós temos aqui um altar que é cultural tibetano. as oferendas que a gente tem sobre o altar são ainda da cultura indiana, quando o budismo surgiu. Então, vocês estão vendo embaixo aquelas vasilhas com água. Os tibetanos, quando o Atisha foi ensinar para eles sobre como montar um altar, eles falaram que a gente não tem como fazer porque a gente não tem flores aqui no Tibete. não existem flores. Então, é muito difícil a gente conseguir uma flor para colocar no altar. O Atisha perguntou o que vocês têm em abundância? E eles falaram que a gente não tem água. Então, vocês ofereçam água. Então, foram feitas sete tigelinhas oferendas de água. Isso é... Vocês estão vendo essa forma, por exemplo, que tem que, no meio, com essas bolinhas e essa gotinha assim em cima, do lado da concha, branco. Então, essa bolinha com essa gotinha, isso originalmente na Índia eram flores, mas no Tibete não tinha flores. Então, eles fizeram um desenhozinho de flor na manteiga, porque manteiga no Tibete fica dura, na Índia ela fica mole. Não dá para você na Índia fazer esse desenho, esse guen, que é o ornamento da forma, com manteiga. Então, eles usavam flores. No Tibete, eles não tinham flores, eles usaram manteiga. Então, aqui no Brasil, a gente não tem como fazer com manteiga, mas a gente não faz com flores. Por quê? Porque como a gente, a nossa tradição vem do Tibete, a gente está repetindo o elemento de onde veio o ensinamento. Pode ser que, no futuro, essa forma tenha um desenho diferente, aqui, mais brasileiro, tenha mais flores ou que tem bastante flor, deve ter flores também, voltar a ter flores. Pode fazer... Isso! Isso mesmo! Você põe em cima. Porque lá na Europa, nesses países do Norte, eles fazem as formas de aveia, porque aveia tem uma liga. Aqui, a gente poderia fazer de tapioca perfeitamente. não, mas, por favor, não estou aqui pensando sobre o pessoal que estava falando de falar, no próprio, quando o modelo está no próprio Tibete, no Tibete, tem um partimento para esses características. Na igreja, saindo de Tibete, ou da igreja, que se tratou de uma instituição da famosa... Então, quando o senhor falou das nossas senhoras que estavam... A nossa senhora não existe. Elas são como emanações de Maria. Elas são emanações de Maria. Somos budistas, podemos pensar assim. Sim. São emanações de Maria e como... Vamos pôr assim, né? Então, o que eu quero dizer é que não só na utilização de algumas ferramentas, mas se essa modificação, se essa cultura brasileira voltada para o cultivo, ela realmente vir, é acontecer, ela vai vir acontecer com todos os critérios do Brasil. e o Brasil tem uma... Por exemplo, a religião natural da cultura ela foi integrada com o budismo, porque o budismo tem isso de abraçar o que existe. Porque o que mais importa é a iluminação de seres. O budismo tem essa coisa de matar o que tem para poder porque a sua verdade é absoluta. Isso é o que é maravilhoso. Então, assim, aqui a gente já tem um emprego muito grande, né? A gente tem uma religiosidade nativa dos nossos com o povo originário, os negros que eram, e assim, e também uma religiosidade cristã que sobrepõe o religioso. Então, eu acredito que, se isso me acontecer, esse respeito a esse Brasil, porque tudo é meio arquetípico também. Então, se eu observar, tudo cabe, por exemplo, os semideuses. Sim, sim, sim. Os gregos, os semideuses romanos, são arquétipos, né? Inclusive, o Bandeão africano são muito gentil, né? São qualidades, assim, né? Que emergiam na época, eram necessários naquela época, daquela forma, para os seres humanos, naquele local. Então, eu acredito, desculpa, estou falando muito, porque, quando eu falo, era uma coisa que eu penso muito. Eu acho que, se é para evolução e para iluminação dos seres, é uma possibilidade implausível, vamos dizer assim. Sim, deixa, eu preciso te interromper um pouco, a gente tem pouco tempo aqui, né? Mas, foi muito, foi muito pertinente o que você colocou. Isso sempre aconteceu. O Buda, quando ele dava ensinamentos, ele, 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 buscava ver o qual era o ambiente, qual era a vivência, o universo temático daquelas pessoas. Quando ele, ele vai para os, 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 adoradores do fogo. Então, ele está falando do fogo, quando vocês estão falando, que vocês adoram, esse fogo é o, é o, é o fogo do, do sofrimento, que perturba a nossa mente. Então, é, é esse, desse fogo que a gente tem que se libertar. Então, ele utilizou todo o, a, o universo, é, como se diz, simbólico das pessoas, e, através disso, ele conseguiu dar o ensinamento que as pessoas entenderam. quando ele vai falar com ferreiros, ele utiliza os termos ligados à profissão dos ferreiros. Quando ele fala com músico, ele utiliza os termos ligados à música, para fazer as pessoas entenderem. Quando ele fala com comerciantes, ele cita, ele conta historinhas falando de comerciantes, do Buda, quando ele era comerciante, ele pegava um navio, ia para tal lugar, tal lugar. Então, ele sempre vai utilizando o que existe na mente das pessoas, para ele poder passar o ensinamento. E é isso que acontece culturalmente. O Budismo, ele passa, para poder dar o ensinamento, ele utiliza os elementos que existem naquela cultura, para poder, então, transmitir os ensinamentos. Não há, e sempre existe, acaba existindo uma influência recíproca com as religiões presentes. O Budismo chinês sofreu muita influência do confucionismo, influenciou o confucionismo e o taoísmo também. Então, hoje em dia, o taoísmo é diferente, é muito mais budista do que era originalmente, o confucionismo também. O Budismo chinês é muito mais confucionista do que era originalmente, porque as religiões vão se reinfluenciando. O Budismo, ensinado pelo Buda, ele sofre uma transformação depois pela influência do shivaísmo, do hinduísmo. Então, quando a gente tem os Mahasidas, a época dos Mahasidas, quando surge o Budismo tântrico, muita influência do shivaísmo, um agregado do shivaísmo que chega e que é utilizado pelo Budismo. Então, é uma forma que o Budismo diz... Eu entendo, eu, o Budismo, por assim dizer, entendo todo esse trabalho com o Yoga e com as energias sutis dessa forma. Quando a gente faz dessa forma, a gente alcança o despertar. Então, você incorpora esses elementos para poder transmitir os ensinamentos então isso deve ocorrer aqui. Essa história cultural, ela vem hoje, no ensinamento aqui de agora, da explicação sobre esses outros seres não humanos que os hindus vinham de uma determinada forma. Então, havia uns deuses, havia uns semideuses, os espíritos, o reino dos espíritos existem na visão do Budismo. diz o tibetano, milhões de classes de espíritos diferentes. Não é assim, quando a gente vê a descrição dos espíritos ávidos, a gente fala, ele está lá, barbundão, com as perninhas fininhas, a garganta fininha, não consegue comer, fogo, não sei o que e tal. Então, é uma caricatura, uma imagem caricatural é simbolizar o sofrimento dos espíritos ávidos, mas existem diversos tipos. A existência no mundo dos espíritos pode existir de diversos tipos. Então, são coisas, muitos espíritos ligados à natureza, ligados, que se associam a plantas e a localizações, se sentem donos de determinados pedaços de terra. Quando você vai construir uma casa, por exemplo, você entende que existe um espírito associado àquele lugar, então você faz oferenda para esses espíritos, conversa com esses espíritos, pede autorização para eles para poder construir ali uma casa. Se você não faz isso, eles vão perturbar e vão atrapalhar a construção. Então, esse entendimento, esse é um tipo de espíritos. Eles não são nem deuses nem semideuses, mas são espíritos muito ligados à natureza e que perturbam, causam doenças. Os nagas, que são considerados, a gente ouviu falar várias vezes de nagas, os nagas foram, acompanharam a vida do Buda, desde o nascimento do Buda, os nagas estavam presentes, acompanharam os ensinamentos dele, várias histórias associadas com os nagas, que são um tipo de animal que tem um aspecto animal de cobra ou de dragão e um aspecto humano. Então, às vezes, ele assume uma forma humana e, às vezes, ele assume uma forma animal. Ele está entre o reino humano e o reino animal. Ele é, talvez, os animais mais próximos dos homens, mas eles não têm uma natureza corpórea, e por isso é que eles são fluidos no sentido de poderem parecer humanos ou parecer animais. A gente não tem essa percepção de nagas na nossa cultura, mas na cultura indiana tinha e eles conviviam e conversavam e interagiam. Então, são seres que interagiam com os humanos e nem todos os humanos conseguiam ver, mas eles interagiam com os humanos. E a gente tem esse universo também de seres de taboclos e de índios e mulas sem cabeça e sacis e outras coisas. Às vezes, quando uma pessoa fala que viu um saci ou que viu fadas ou gnomos, então, esses seres que não são corpóreos, não estão na nossa faixa de visão, algumas pessoas conseguem entrar em contato com eles, outras não. O budismo abre para essa possibilidade, ou seja, ele está dizendo que perceba que vocês não são sozinhos no universo. Primeiro, os animais não são aquilo que vocês pensam deles. A gente lida com os animais como se eles fossem robozinhos, com uma programação que fazem tudo igual. Quando você se aproxima do animal, você percebe que o animal tem uma identidade, o animal é irrepetível. Quando você vê uma aranha, nunca é igual a outra aranha. Uma aranha expressa sua raiva, seu medo, seu afeto de forma diferente de outra aranha. E se você observa a aranha, você percebe quando ela está com medo, quando ela está sendo carinhosa com os ovinhos que ela colocou, quando ela está protegendo seus filhotes, quando ela está atacando o inimigo. Então, você começa a perceber as emoções presentes naquele animal. Então, você vê que a mente daquele animal, ou então, eu tive essa experiência no retiro com mosca, que às vezes vinham, tinha uma mosquinha que estava toda hora, pousava na janela, pousava na minha mesa, pousava na janela, pousava na minha mesa. Até que eu abri a janela e ela foi embora. Então, ela estava dizendo para mim, abre a janela que eu quero sair. Mas eu penso, não, uma mosca não pensa. A gente tem essa arrogância de dizer que os seres não pensam, eles não têm sentimentos. Mas, quando a gente se aproxima deles, a gente consegue interagir com eles e a gente começa a perceber, principalmente quem tem animal doméstico, a gente percebe o quanto que essa interação é profunda e o quanto que eles nos surpreendem com a forma deles serem. Então, os animais não são como a gente pensa. E também existem outros seres à nossa volta que o fato da gente não perceber não significa que eles não existam. e se a gente se abre para perceber a existência deles, a gente começa a perceber a influência deles, o quanto que eles interferem na nossa vida para nos ajudar ou para causar algum obstáculo, talvez. Gente, a gente precisa encerrar. Foi muito... A gente conversou bastante aqui. só queria terminar nessa questão do mantra e a Prajna Paramita é uma tradução que vem dos sutras e é a tradução Mahayana. Os mantras são... Existem mantras também nos sutras, mas eles são mais desenvolvidos na tradição tântrica, budismo tântrico. A gente vê nesse sutra da Prajna Paramita que aparece um mantra. O comentário do Dalai Lama ele reforça que a Prajna Paramita não é da tradução tradição dos tantras, ela é da tradição dos sutras. Então, que esse mantra tem que ser entendido como um protetor da mente, que é a Prajna Paramita, etc., e não como um mantra para ser repetido. Porém, no Tibete, no século XI, XII, por aí, surgiu, nasceu uma emanação de Tara, uma emanação da Prajna Paramita, chamada Matique Labidon. Ela tinha um detalhe no seu corpo que na pupila dela estava marcada uma letra A. Então, quando você olhava bem perto do olhinho dela, ela tinha cabelos negros e ela nunca lavava os cabelos, os cabelos dela eram sempre limpos e sempre perfumados. Enfim, só para dizer que corporalmente ela tinha uma estrutura diferente. Ela tinha uma capacidade de ler a Prajna Paramita de 100 mil versos em vários tons de voz diferentes. Então, em seis tons diferentes, na hora que ela fazia a leitura, ela restava ao mesmo tempo seis textos diferentes, cada um num tom de voz diferente, produzido pela própria garganta dela. Então, não era uma pessoa comum. que ela tem uma existência muito recente, muito próxima da gente. Então, Matik Labdron teve um mestre, ela se não ser desperta também, ela ensinou, ela criou um tantra, o único tantra que não veio da Índia, que surgiu no Tibete, um tantra da Prajna Paramita, que é chamado Chô. Uma prática de Chô é uma prática tântrica da Prajna Paramita, onde a gente tem Chô significa cortar, né? Então, é a mesma coisa do A e do Vai Além, é tipo, corta, né? Isso é abobrinha da sua cabeça, corta, 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 ah, estou sofrendo com os demônios, estou me atacando, corta, né? Então, é, falando de uma forma caricatural, né? mas o sentido Chô é no sentido de cortar e é uma prática tântrica derivada da Prajna Paramita, onde se recita, inclusive, o mantra da Prajna Paramita. Não podia deixar de falar isso aqui, né? Então, eventualmente, em algum momento, a gente vai poder estar estudando esses ensinamentos e essa tradição. Vou ter que encerrar, porque a gente tem, já, já, a gente já vai começar a meditação Tirinzi com o Lama Sunna. Vou fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado de todos os seres, sem exceção. da graça do que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da sanga, possa essa súplica de dedicatória realizar-se como ela é.